Beleza, vou fazer esse último teste dele aqui Vou fazer o teste do motor aqui para encerrar, certo? Pressionando o motor Se você apertar bem Aí eu fiz tudo a minha força Ele come o pau, vai comer a polia Essa aqui é de plástico, né gente? Essa é de plástico, não pode apertar muito Você vai estragar a polia, certo gente? Esse é o teste, para você testar o motor Só for um pauzinho Se ele parar Se ele parar já era Aí não tem mais jeito Tá certo gente? Aí está funcionando Beleza Vamos desligar Da tomada E aqui estou La Avenida